Neste vídeo, procuramos explicar como instalar o plugin de expedição do CTT na sua loja WooCommerce. A sede à plataforma do CTT, com os dados de acesso, recebeu do seu gestor comercial. Em definições e integrações, descarregue o guia rápido e fecheiro do plugin do WooCommerce. Na área de gestão da sua loja WooCommerce, adicione o fecheiro em Plugins – Adicionar de novo. Cargado o plugin, na plataforma do CTT, em definições e integrações estão de chave, crie e copie o par de chaves de integração e garante que essas chaves estão ativas, status a verde. No WooCommerce, em opções CTT Settings, colo o par de chaves criadas. No mesmo ecrã, deve indicar qual o estado ou status das encomendas para exportação para o portal do CTT. Pode exportar as encomendas automaticamente quando as encomendas estiverem em determinado estado, por exemplo, em processamento. Ou seja, quando a encomenda é paga. Pode predefinir um estado, por exemplo, em processamento para exportação manual. Caso pretenda controlar o processo de exportação das encomendas para a plataforma do CTT, deve vir ao separador no WooCommerce encomendas e pode forçar a exportação das encomendas, selecionando as encomendas independentemente do estado e aplique exportar para CTT. Em alternativa, clique em exportar as encomendas pré-definidas para CTT, no nosso caso em processamento, como tínhamos definido no ecrã anterior. Defina ainda os portos de envio a cobrar aos seus compradores em WooCommerce, configurações, envio e editar ou adicionar zonas de envio. Para cada zona deve adicionar o método de envio. Pode definir uma taxa fixa, opção por defeito no WooCommerce, ou, caso pretenda cobrar os portos de envio compados no peso, recomendamos que descarregue o plugin de CTT for Weight-Based Shipping. Por último, na plataforma de CTT, em definições, integrações e detalhes, na integração, pode efetuar atualizações automáticas do estado da encomenda e notificar os seus cobradores. Em caso de dúvida de utilização do plugin, utilize o nosso apoio no canto inferior esquerdo. E aí E aí E aí E aí